Olá! Massoco! Aqui quem seja bem-vindo a mais um vídeo de quem fala é Mapi Kiramute, a partir de Moçambique. Há uma inscrita que me perguntou se a praia está muito distante da minha casa. Eu não vou responder aqui uma coisa abstrata, com certeza. Eu ainda não contei exatamente um conto. Veja só! Aquela mãe... é de Capulano. Aquilo chama-se Capulano. Aquilo que a mãe vestiu lá atrás. Eu sei que tem pessoas que não conhecem. E não, dizendo isso, eu queria mesmo no tempo exato eu poder caminhar para lá e eu a cronometrar. Ou senão vai estar assim... Amba! Subiu para o pamba! Massoco! É, eu a cronometrar e eu é de saber com exatidão quanto tempo eu levo andando a pé para a praia. É verdade, eu posso subir chapa, mas eu vou preferir andar a pé para dizer o tempo exato que eu levo daqui para a praia. Estou mesmo em casa, aí atrás na minha casa. E não, vamos a isso, pessoal. Vão gostar do vlog. Eu também vou filmar algumas coisas, com certeza, que vocês vão gostar. Vamos a isso. Let's go, pessoal! Já começamos com a caminhada que vai terminar lá, na Marginal. A cidade de Maputo. A Marginal, a Marginal daqui. Com certeza que vocês vão gostar desse vlog. Que saem um pouco tarde. Eu não sei se é porque é tarde ou porque o céu está mesmo nublado. É claro que não é um bom dia para ir à praia. Mas é um bom dia para fazer o vídeo. É exatamente isso. Exatamente isso. Eu quero convidar a vocês que ainda não se inscreveram no canal. Inscreva-se a esse canal. Não vão se arrepender. Se é a vossa primeira vez no canal, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao meu canal. Esse canal é meu e teu e nosso. Vamos a isso, pessoal. Saindo de casa, eu já cheguei na Avenida Mao Tse Tungue. E essa é a nossa paragem, como vocês terem a noção e tal. Para trás, tantas pessoas pararam. Aquilo é uma pequena paragem em que as pessoas ficam sentadas à espera do transporte público. Que nós é aqui vulgarmente conhecido por chapa. Sem. Ou simplesmente chapa. Tinha que controlar a cara aqui, assim. Tinha que atravessar a estrada. Já, estão a ver os meus passos, né? Eu nem vou contar em quilômetro. Vou contar em tempo que eu vou levar. Mas nesses passos que vocês podem ver. Que não são passos muito. Às vezes é só nesse momento aqui que vocês andam a mim com cães. Na rua. No final do dia isso é muito comum. Principalmente nesse bairro. Andar no seu cão e tal, tal. E aí, tudo bem, velho? Aqui também, obrigado. Yes! Aqui tem um prédio em construção. Boa dia! Yes! Esse prédio tem em construção há muito tempo. A construíram, pararam por um tempo. Não sei quais são as razões. Agora estão a voltar. E aí atrás, a Gava Amarela, uma residência universitária, onde vivem só pessoas que estão a fazer mestrado na Universidade de Duarão de Lange. E aí, tudo isso é normal. Isso é Dunga. Vamos a isso, como eu disse, que isto aqui é a cidade das Acáceis. Veja essa Acáceis aí. Atrás e a frente, né? Boa tarde. Obrigado. E aí, vamos a isso, vamos a isso. Somos a praia. Uma praia africana, pessoal. Uma praia africana. A nossa razão é que o bom gostar de ver a praia. Espero não chegar lá em uma de gente de noite. Porque, como eu disse, que não sei quanto tempo isso leva. Não sei com exatidão. Não sei se vou trazer o problema aqui. Porque eu não vou se usar o macho. Estou a falar com vocês lá do outro lado. Mas estou perto da esquadra. Tem uma esquadra lá atrás. Aquela que vocês veem. É uma esquadra. Já. É proibido andar sem máscara. É um decreto presidencial aqui, assim. Só que eu tenho que violar um pouco esse decreto. Eu não sei se estou a violar o decreto ou a natureza do meu trabalho. Não fica bem trabalhar com máscara aqui, não sei. Principalmente para mim. Estou a andar sozinho. Vou evitar meu contato com as pessoas. Mas andar sozinho também. Não vou usar a máscara. Eita só. Tudo bem? Sim. Vamos, vocês conheceram essa parte. No último vídeo eu vos mostrei. Aqui foi minha antiga casa. Acá eu morrei por uns 5 anos. Quando eu estava na universitária. É uma estudante. Essa está em tráfego. Aí, vem. Nessa casa aí eu morrei por uns 5 anos. Quando eu estava na universitária. Yes. Só. Deixa eu desvergar um pouco a câmera. Nossa viagem continua. Eu só estava vendo a verdura lá atrás. Mas eu não quero que as minhas orelhas fiquem fora. Olha ver que as minhas orelhas fiquem fora. Aqui tem um supermercado. Aqui é de vocês lá. Eu vou ver lá atrás. Como é disso? Aqui tem um supermercado. Está vendo o quadro. Está vendo o quadro, irmão. Opa. Um dia deu para apreciar o teu quadro. É assim. Vejam só o trabalho do irmão aqui. É assim. Eu estou a fazer um vlog. Um vídeo para o YouTube. O meu canal lá. Depois de vir alguém que eu possa vir a gostar. Talvez. Onde que está? Está 1.500 metros de casa. Eu vou colocar aí em reais. Depois na edição. Para as pessoas poderem ter noção. De quanto que é 1.000 metros de casa. Em reais. Sim, cambiando. Exatamente. Qual é o teu nome? Josué. Trabalha por aqui sempre, né? Sempre aqui. Ou alina no semáforo. Ou no semáforo. Está bom. Então pessoal. Quem gostar desse quadro do Josué. Que é um artista moçambicano. Então vai. Eu e debo para este local. Eu não moro muito longe. Moro aqui perto. Não, não, não. Aqui em frente da Universidade Politécnica. Ah, sim. Não, qualquer coisa. É de ver para quê? Obrigado. Obrigado, Josué. Ah, aqueles dois quadros também são vossos, né? Obrigado. Vejam só esse quadro aqui. Do artista moçambicano. O Josué. Além daquele primeiro quadro que eu vos mostrei. Tem esse. Depois tem um outro quadro daqui. São quadros muito bonitos. No material. No material 100% africano. Vejam só. Quando está o mesmo preço do Josué? Não, não. Claro, eu posso fazer três milhares. É negociável. É negociável, não? É negociável. Vocês podem ver. Podem ver. Tem um restaurante. O pessoal vai assinar. O pessoal vai almoçar. O pessoal vai almoçar. O que vai almoçar. O pessoal vai almoçar. Não, não sei. Vocês podem ver aí no restaurante lá atrás, né? Tem um restaurante ali atrás e tal, mas ainda a caminho, a caminho do nosso, a caminho da praia, a caminho da praia, vamos a isso pessoal, vamos a isso, como eu vos disse, eu vos prometi, eu vou fazer exatamente o que eu prometi, que vamos a pé, não vou apanhar nenhum transporte, mas vamos até chegar lá, com certeza é que vão gostar, aqui um consolado, neste prédio, onde nós estamos, é um consolado português, a embaixada não está aqui, está na avenida Julesinha Herrera, num outro vídeo eu contei a história de Julesinha Herrera, quem foi de Julesinha Herrera, tal, igual, Aqui tem a bandeira de Portugal e lá em cima é consulado português. É um prédio muito comprido, mas pelo menos acho que é o primeiro andar só que é consulado. Nós estamos contra o sol, a imagem desta forma está mais linda e nítida. Mas já que nós vamos para lá, não tem como gravar desta maneira. Oh, estou com inveja. É isso. Tem que correr, né? Ah, tchau. Olha, me encontrei com aquelas duas meninas que estavam lá no fundo. Eu era fora deste. Eu morei com ela na residência. Estava-me na mesma residência neste caso. Estava no mesmo edifício. Mas já... Ah, isso. Ah, eu já estava a esquecer uma delas. Eu estava de máscara, tá? Aqui é a Escola Nacional de Música. Ai, atrás. Quando vocês podem ver. É a Escola Nacional de Música daqui de Moçambique. Escola Nacional de Música. Bom. Lá, atrás. Temos restaurantes. Temos bares. Temos bares. Oh, mas o que é? Um pirata. Um famoso pirata. Muito famoso. Mas eu nunca entrei aí. Para a curtição. Para os que gostam do nightlife. Eu nunca entrei aí. Para a curtição. Mas eu só costumo falar. Alguns amigos. Tenho amigos que gostam de noite. Chilar de noite, é. Eu não sou muito desses, mas... Um dia desse. Talvez você chegar lá. Boa tarde. Está tudo bem? Aqui vendem flores. Achei uma cultura. Eu ouvi nos filmes. Eu pensei que fosse só cultura moçambicana. Vender flores nos semáforos. Não sei como nas baragens. Nas curvas e tal. Eu pensei que fosse uma inovação moçambicana. Mas eu ouvi também nos filmes que nos outros países fazem. Isso é quem me toca. Isso nem me importa muito. Não me importa muito quem me toca. A boa é que é uma coisa que está a valer. Está a valer. Está a valer. Está a valer. O pessoal está querido de a correr aí no... Podemos inspirar? Vamos? Vamos que vamos. Tem um pessoal que está a correr aí no... A praça descontinuador. Vamos subir e vamos inspirar. O que é isso? Eu acho que é o campeão dinástica. Tem uma pista. Tem uma pista. Vejam. Só para correr aí. Está a fazer ginástica. Uma boa prática. Uma boa prática pessoal. Vejam. Isso é... Prática. Os continuadores. Tem muita gente lá no fundo. Eu não sei se vocês conseguem ver. Lá no fundo. Vamos dizer nos comentários se vocês conseguiram ver perfeitamente. aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Sim. Eu não sei se vocês conseguem ver. lá a frente podemos ver a praça de destacamento feminino onde as pessoas também correm onde as pessoas também fazem ginástica vejam só o tuk tuk bem atrás de mim estava a fazer ginástica estava a correr esse que está conduzindo o tuk tuk e hoje subiu aí assim algumas coisas mudaram aqui quando eu estava a passear muito nessa zona vejam só o nosso código dá para passar lá o trago algumas coisas mudaram aqui quando eu morava naquela casa como eu disse eu como estudante algumas coisas não havia outras coisas haviam aquele banco standard bank um banco de sucesso aqui na África passa a publicidade eles não pagaram nada disso não pagaram nada disso mas está bom passa a publicidade já passou o mesmo já passou opa essa além de ser uma caminhada para a praia é uma caminhada para conhecer alguma parte da cidade do Maputo um edifício muito bonito houve remodelação desse edifício com certeza porque não estava assim antes talvez eu sou do outro lado para não perder as imagens do outro lado essa vida do essa vida do vida de vlogs principalmente na rua o meu país não é muito comum eu não costumo ver isso sendo muito comum em nenhuma outra parte do mundo o país está bom então Moçambique acaba sendo menos comum do que outros países é verdade que comparando com os outros países em desenvolvimento Moçambique acaba sendo um país que tem mais essa prática que tem mais essa prática de vlogs para o Youtube mas está bom eu não tenho nenhum dado estatístico para poder vos apresentar agora mas o certo que tenho a dizer é que não é muito comum a informação que eu quero trazer é que isso não é muito comum de fazer vlogs assim na rua e tal olham tipo o que você está a fazer na rua o que você está a fazer na rua o que você está a fazer na rua como dizem em francês como dissemos nós os mandatos na minha língua tem a língua África a minha língua matéria o que tem lá no fundo é o edifício aí é a embaixada do Países Baixos ou se quiserem Holanda mas Holanda é muito restrito quando se diz Holanda depois é a embaixada de Netherland depois da igreja é a embaixada de Netherland ou se quiserem mesmo em português Reino de Países Baixos ouviram como se chama isso aí não Holanda porque Holanda já estaríamos a ser muito restrito com um país que é tão grundo imenso que é um país imenso então se dissermos que é a Holanda simplesmente estaremos a área estrangeira estaremos a área estrangeira é um país muito grande muito grande olha essa igreja estamos numa igreja vejam sua igreja eu não sei se estarei a ser contraditório quando disser que isto aqui é um cartão de visita de Maputo porque da outra vez também eu disse que era cartão de visita de Maputo a uma igreja a casa de ferro da cidade de Maputo em que é feita por o senhor Gustavo Eiffel exatamente o mesmo senhor que fez a famosa Torre Eiffel do da França não foi engenheiro belga claro que o senhor é é belga é um belga é um belga vamos aí não é boa vamos aí pela companhia não estamos muito longe da praia já estamos próximo quase que chegámos quase que já chegámos na praia já estamos perto da presidência de São Díquio não sei se eu permiti filmar por precoção mesmo vou desligar a câmera porque logo aqui perto é na presidência estamos muito próximo da praia já estamos muito próximo da praia já estamos muito próximo da praia depois vamos cronometrar vamos dizer exatamente o tempo que nós levamos mas eu tenho uma surpresa pra vocês eiii aqui é o maior lado esquerdo o maior lado esquerdo que vocês podem ver é a casa do embaixador do Brasil gente pensa em bandeira do Brasil podem confirmar com a bandeira do Brasil ai não é na embaixada mas sim a casa do embaixador a casa branca é a casa do embaixador do Brasil pessoal eu por acaso já tive a oportunidade de estar ai naquela casa a convite no nome do próprio embaixador até me deu o seu cartão de visita eu ainda tenho lá em casa ai atrás a casa do embaixador do Brasil gente é isso mesmo nós estivemos ai eu já chantei ai numa ocasião em que fiquei fiquei assim quando conversei com o embaixador eu fiquei aqui alto comissariado de Ruanda Ruanda que nós contamos a sua história num outro vídeo que passou aqui neste canal pessoal está ai a bandeira de Ruanda que está ai atrás estamos na zona nobre sim estamos a casa do embaixador do Brasil está mesmo ao lado da presidência de Moçambique então eu continuei só com a filmagem porque eu já passei da presidência porque eu não tenho informação certa se é permitido filmar perto da presidência ou não porque pode ainda captar as imagens podem colocar em causa aqui a questão de segurança não sei o que 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 eu nem quero mencionar nem quero falar sobre o assunto porque eu! nem sou especialista em ensino de segurança depois dessa casa lá é na praia é na praia assim Só que nós vamos ter que passar do outro lado para chegarmos lá na Marginal que é na praia. Essa é uma seguradora, não sei de que país mas que atua aqui em Moçambique, vejam só desportistas bem atrás de mim, é um skatista é um ciclista. Eu acho que o caminho que eu levei é lá há mais tempo, porque eu tenho que descer para poder soar, mas eu queria mostrar a casa do embaixador do Brasil gente, não vos mostrei a embaixada, mas um outro dia eu vou passar por aí, não sei se isso vai me dar problemas ou não, mas será um prazer, será um problema eu quero mostrar exatamente aos brasileiros, a embaixada deles, não estou a fazer por mal, estou a fazer por bem, se isso for considerado crime, se isso for considerado crime, é paciência, paciência. Qualquer cara que me aproxima eu começo a pensar, será que vieram os senhores, para me recolher, para não fazer um vídeo ilegal? Eu duvido, eu já fiz muita ginástica neste local aqui, já por aí, andei a dizer por aqui, assim, isso é uma nobre assim, isso é uma nobre, com mansões, se entende, e são várias mansões, que é uma ideia se eu tivesse uma casa aqui nestas horas, um dia, tempo, é uma questão de tempo, temos que ter paciência, temos que ter paciência, temos que ter, acima de tudo, fé, foco, foco, vamos conseguir num dia desse, mas eu podia parar de tomar a minha cara, só tomar as casas, os edifícios e tal, e tal, e é, posso fazer isso. As pessoas amam. Já está a ficar noite, e a temperatura não é das melhores hoje, e isso com certeza vai influenciar muito na qualidade do meu vídeo. Vai influenciar muito na qualidade do meu vídeo. Estamos na cidade do Maputo, do Caracol, esta é a região, que é só o edifício, lá atrás. Mas o objetivo não era de mostrar isso tudo, mas sim era de mostrar a praia, se está perto da minha casa ou não. Depois de hoje eu vou, vou lhe dizer o quanto tempo eu levei de casa até aqui, para poder vos mostrar o que, para poder vos mostrar a praia. Quanto tempo eu levo até na praia? Estou a dizer meu caso, porque não vão me dizer, mas há quem leva, há quem vive mesmo ao lado da praia, só tirar a cabeça já está a ver a praia. E há quem tem que percorrer quilômetros e quilômetros para ver a praia. Há quem, mesmo que atravessa um país inteiro, não consegue ver, não consegue ter acesso à praia. Então, depende de cada um, depende da localização de cada um, né? A minha casa para a praia são alguns minutos, e as horas que vão confirmar isso, são quantos minutos, quando eu desligar esse vídeo, é onde eu posso confirmar e ver quantos minutos exatamente, de casa para a praia. E aí, Jansu, quem me dera se eu tivesse um apartamento lá? Por favor, tá. Quem me dera se eu tivesse um apartamento lá em cima? Eu só tenho paciência aí, só. Nós já cheguei. Ah, já cheio aqui. Já cheguei à praia, vou consultar quanto tempo eu levei exatamente até aqui. A caminhar e a filmar, a conversar com vocês, eu levei 30 minutos. Vão me dizer lá nos comentários se esse tempo é muito ou é pouco. A filmar, a caminhar, a filmar, a conversar com vocês lá do outro lado, lá em casa, lá onde vocês estiveram a nos assistir, não sei que país, com certeza que não é banhado por oceano índigo, se vocês estão a ouvir falar, se vocês estão a ouvir português. Se vocês estão a ouvir eu falar em português, com certeza que não é. Porque o teu caso não é o oceano índigo. Só pode ser o oceano atlântico, é o mais provável que seja, que o seu país seja banhado por o oceano atlântico. Se for o Brasil, com certeza, eu tenho certeza, e o oceano atlântico. E não, se for um outro país, também, a probabilidade é maior. Porque eu vou dizer quase todos menos Moçambique. Ou, Moçambique é o único país que é banhado pelo oceano índigo. Isso eu posso ter certeza, posso te garantir. É o único país da língua portuguesa que é banhado pelo oceano índigo. Foi banhado pelo oceano índigo, é isso? Sim. É verdade sim. Talvez alguns possam me questionar porque não está a apontar Goa, não sei o que. Goa não é um país. Estamos indo à praia, pessoal. Vejam só lá atrás. Talvez possam dizer que estou a vos mentir. Estão a ver lá atrás? Sim. A praia é isso. Esse é o oceano índigo, sim. Nós chegamos à praia. Mas um outro dia, com mais paciência, eu posso vos mostrar muito mais. Posso vos mostrar muito mais sobre esses assuntos. Mas hoje não. Hoje não. A temperatura, a hora, não ajuda muito para eu poder filmar, para eu poder fazer um vlog. Vlog mais longo. A vos mostrar a costa toda. Eu podia explorar melhor isso. Mas eu não posso. Eu não posso fazer isso. Por que eu não posso? Várias razões. Eu já vi isso. A hora. A temperatura. As duas coisas não ajudam muito. Isso vai. A costa vai até lá. Isso é marginal da cidade de Maputo. É uma zona muito bonita, por acaso. Mas eu não posso fazer muito. Fala pessoal. Se nós terminamos o vídeo por aqui. Considere subscrever-se. Você. Junte-se a sua família. Com certeza vai gostar. Vais ter mais novidades sobre o Moçambique. Como eu disse. Eu estou a fazer isso. Esse vídeo é a pedido de uma inscrita desse canal. É não? Com certeza. Se você fizer também o seu pedido. Aqui sem nenhum inscrito do canal. Eu. Vou atender o seu pedido. Valeu pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.